Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, dessa vez só pra dar um recadinho rapidinho, gente. Eu tô pensando em montar um quadro no canal. O quadro no início seria Graça e Aconselha, o nome do quadro. Mas aí depois minha amiga, a Aninha, do canal Meu Mundo Mãe de Três, ela me deu uma ideia muito legal. Então, ela deu a ideia hashtag Ombro Amigo pro nome do quadro. Então, gente, eu vou precisar de vocês mais uma vez pra fazer esse quadro, né? O nome do quadro vai ser hashtag Ombro Amigo. E o que vai acontecer nesse quadro? Nesse quadro eu vou aconselhar, eu vou dar uma palavra amiga, eu vou dar uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda. E vocês vão mandar seus problemas, as suas indagações, as suas angústias. E eu vou tentar te aconselhar da melhor forma, eu vou dar minha opinião, vou tentar te ajudar, tá bom? Então, se você tem alguma história, algum relato que você queira que eu opine, que você queira que eu tente te ajudar, você pode mandar pra mim aqui embaixo nos comentários com a hashtag Ombro Amigo, tá bom? Então, você escreve hashtag Ombro Amigo, Ombro Amigo, e escreva o assunto que você queira a minha opinião, que você queira a minha ajuda, que você queira um conselho, tá bom? Um Ombro Amigo de verdade. E se você não quiser expor sua história aqui, você pode mandar um e-mail pra mim, No box de informação de todos os vídeos tem o meu e-mail, tá bom, gente? Então, vocês podem escrever pra mim. Se você não quiser que eu fale seu nome, você coloca que não quer que eu fale seu nome, porque eu não vou falar seu nome se você não quiser, tá bom? Vai ser sigilo. E eu vou fazer o vídeo te aconselhando, dando minha opinião, tentando dar minha ajuda pra você, tá bom? Então, é isso, meus amores. Escrevam aí o que você quiser que eu te aconselho, o que você quiser que eu te ajude. Hashtag Ombro Amigo, tá bom? Então, manda pro meu e-mail. E eu vou estar esperando pra já já dar início a esse quadro que vai ser, ó, maravilhoso, tá bom? Fiquem com Deus. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!